para pessoal beleza é domingo amanhã tanto né vai acontecer a meia maratona de reis magos e eu fui lá busquei o meu kit tá aqui ó e eu vou apresentar para vocês o que veio nesse kit da meia maratona de reis magos então vamos lá essa aqui é a sacola da coxilha que chama eu acho né tá aqui ó bonitona cor azul os detalhes aqui em verde ficou bem bacana vamos ver o que veio aqui dentro vamos então abrir puxar o primeiro item vamos puxar o primeiro item maior olha a camisa pessoal olha só que camisa bacana meia maratona de reis magos par de meia bem bacana vamos ver aqui mais um desodorante também pessoal ó daqueles bacana show demais bacana mesmo vamos ver mais o que olha uma garrafa de spray de limão lemon fashion olha aqui ó também vem uma garrafa de limão eu vou botar aqui perto da televisão aqui ó vou botar as coisas aqui perto da televisão aqui ó aí ó aí ó aí ó vou colocar também aqui a camisa aqui ó do lado do meu ladinho aqui ó tem mais coisa aqui também tem também número de peito meu número 2748 bem personalizado com meu nome bacana muito bom mesmo muito legal aí ó ó número personalizado aí ó aí ó vamos lá mais um papelzinho aqui o que que é esse papelzinho aqui aqui ó você ganhou um mês de treino com a gente, ó, o Valsh, um mês de treino gratuito lá na academia Smart Fit, ó, eu vou aproveitar, tá lá, uma sacolinha com os grampinhos aqui para poder colocar o número de peito na camisa, também tem um sachê de protetor solar fator 50, vai precisar que o sol tá pegando, vai precisar amanhã, e o resto o quê? Propaganda e propaganda, e eu tenho uma levantada aqui, então, acabou, aí ó, a sacolinha tá vazia e muito bacana, gente, então amanhã não tá correndo a meia-maratona, é, Reis Magos, com esse kit maravilhoso aqui que vocês viram, top demais a conta, e se Deus quiser, nós vamos com tudo amanhã para essa meia-maratona, é, de Reis Magos, e eu vou com este número aqui, ó, dois mil setecentos e oitenta e quatro, eu falei aquela hora quarenta e oito errado, né, dois mil setecentos e oitenta e quatro, vai aqui, ó, no meu peito, e vai dar tudo certo, só que a camisa é essa aqui, ó, olha só, maravilha demais, né, se Deus quiser, amanhã, então a partir de seis horas, eu já estou lá na largada que vai ser em frente a Viminas, né, fábrica de vidro, Viminas, e nós vamos estar lá, se Deus quiser, em rumo até Nova Almeida, essa maratona tem um percurso muito bacana, vai pegar muito o litoral, a vida da praia, vai ser top demais, eu tenho certeza de quem for fazer esses vinte e um carro, vai ser muito bacana, e você vai gostar, e se Deus quiser, nós vamos chegar lá, eu estou com o joelho ruim, não sei se vocês viram esse vídeo aí, ó, tá doido, né, onze K, pra testar o joelho, e o joelho, não tá ainda muito, cem por centrão, mas eu acho que vai dar pra gente chegar lá, e fazer a nossa vinte e um carro, não do jeito que a gente queria, vamos mais tranquilo, devagar, adorando, pra ver, ou até levar o cartão do transporte, se for preciso, eu pego o ônibus e venho embora, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai chegar lá com o corpo, beleza? Então amanhã a gente se encontra lá na largada da meia-maratona de Reis Magos, ali em frente às meninas, que Deus quiser, vai dar tudo certo, te espero lá, e nós vamos fazer um vídeo bacana lá, pra mostrar pra vocês, valeu, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho